E aí pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo Estamos aqui com a nossa Tornado Vocês viram aí a transformação dela Que a gente mudou todo o visual Colocou os adesivos novos, a capa do banco A gente fez um vídeo aí mostrando isso Vou deixar o card aparecendo aqui para vocês poderem assistir Só que com essa mudança Surgiu um problema Essa capa de banco vermelha Ela fica suja, encardida Eu não sei se está dando para pegar aqui bem no vídeo Principalmente nessa parte de baixo aqui Você vê que fica bem preta Onde esfrega as pernas Aqui em cima também Tem umas partes bem sujas Eu não consigo ver na câmera aqui se está aparecendo Porque está de dia, dá um reflexo na tela E a gente vai usar um produto Para limpar esse banco aí Um produto caseiro Que a gente faz em casa Então a gente vai fazer um teste desse produto no banco E vamos fazer um teste também aqui Nessa sujeira pesada Aqui da roda, da balança, graxa Enfim Vamos mostrar para vocês esse produto aí Que a gente vai fazer esse teste aqui O produto que a gente vai usar é isso aqui É um produto caseiro Feito em casa Esse produto aqui Ele foi feito A princípio Para limpar alumínio Limpar panela Azulejo Vidraça Para uso geral Em casa Então eu vou testar ele aqui na moto No banco da moto E nas partes da moto Que ficam muito sujas Por exemplo Aqui as rodas A canela da suspensão dianteira E aqui embaixo também Na suspensão traseira da moto Aqui Que é a parte que fica mais suja Balança e tudo Mas primeiro Vamos testar aqui no banco A gente dividiu o banco aqui com a fita Para a gente poder ver a diferença depois Então eu vou limpar aqui Vou deixar o vídeo acelerado aí E vou mostrar para vocês Tchau Vamos ver como ficou Eu acho que já dá pra ver a diferença né pessoal Então vamos afastar aqui Vamos tirar a câmera do tripé E vamos lá tirar Olha só Eu acho que já dá pra ver bem a diferença né Olha como é que tá branquinho aqui o Honda O H do Honda e aqui ó Tem muita diferença aí em cima Será que tá dando pra ver? Eu não consigo ver na câmera Vou tirar a fita aqui Muita diferença né Dá pra ver nitidamente Deixa eu enxugar aqui Pra gente poder ver Então ó Aqui o banco tá bem vermelhinho Vocês podem ver aqui ó Que essa área aqui ó Tá encardida ainda E aqui ó Apareceu o vermelho de novo Olha aqui do lado Olha só isso pessoal O produto é muito bom Né Funciona mesmo Tá vendo? Olha o Honda O H do Honda No branco Dá pra ver no vermelho também a diferença né Então agora o que eu vou fazer? Eu vou terminar de limpar o banco Né Olha só a diferença gente Tô impressionado Né E vou fazer um teste aqui Limpando aqui essas sujeiras mais pesadas né Que como eu falei Esse produto foi feito A princípio pra limpar panela Pra limpar alumínio Então Acredito que vai dar certo aqui também Aqui pra vocês terem um pouco de noção ó Balança traseira Do lado da corrente Onde pega muita graxa Muita sujeira Tá vendo? Olha aí ó Como é que tá sujo Tá vendo? Olha a roda O aro Os raios que são de inox E que estão Pretos né Não dá nem pra ver o brilho mais Então eu vou limpar só um pedacinho aqui Pra testar o produto e Ver o resultado Dissolve muito fácil gente A sujeira Basta umedecer a esponja E passar ó Como é que dissolve bem ó Fácil de limpar Olha só O resultado Pessoal É impressionante Olha aqui como é que a balança ficou limpa Né? Você vê que eu passei até aqui ó Um pouquinho aqui na coroa Da moto ó Soltou toda a graxa A balança tá aqui ó Vocês podem ver aqui ó A parte que eu não limpei ó Tá vendo? Deixa eu melhorar o foco Tá vendo? Então Tá aqui ó Aqui ó Limpei aqui pela parte de trás Aqui ó Aqui tá um pouquinho sujo Que eu passei a esponja Com a graxa aqui da coroa Mas ó E o pedaço que eu não limpei Agora a roda Olha a roda como é que tava Olha só como é que ficou limpo Aqui ó Olha o raio O raio limpo de inox Aí ó Olha a diferença Agora que pegou um foco bom ó Olha como é que tá o raio Tá vendo? A roda Então pessoal Funciona Eu não vou lavar a moto toda agora Porque não tem água Fiz esse vídeo pra mostrar esse produto pra vocês O produto tá aqui né Um produto caseiro Que não vai agredir As partes plásticas As borrachas Os retentores da sua moto Né? Como vocês viram aí Serve pra lavar o banco Estofamento Alumínio As partes sujas da moto E você quer saber Como que faz esse produto Eu vou deixar um card aparecendo aqui Do vídeo Mostrando Onde que você vai aprender a fazer esse produto Como fazer esse produto E esse vídeo não é nosso Esse vídeo é da minha esposa Minha esposa tá começando um canal agora De manuseio e manipulações de produtos de limpeza De cosméticos Entre outras coisas Então no card aí você vai ver Como fazer esse produto aqui Que ela apelidou de pasta brilho Né? Porque a princípio foi feito pra arear panelas Mas serve pra limpeza de moto Limpeza de estofado Limpeza de vidro Limpeza de ladrilho Cara, é uma pasta multiuso Então tá aí Vou deixar aqui embaixo também Na descrição do vídeo O link do canal dela Pra vocês entrarem lá E o link também Pra direcionar direto pro vídeo Da pasta brilho Pra vocês poderem assistir Então esse vídeo vai ficando por aqui Ficou um pouco grande Mas foi bom pra mostrar o produto Eu peço a vocês que se gostaram Vou deixar aqui do lado Duas dicas de vídeo aí pra vocês Um sobre moto Uma outra coisa do seu interesse Peço que compartilhe nas suas redes sociais Dê aquele joinha Dê aquele like E aguardem a gente aí Os próximos vídeos do canal Faça você mesmo E aí E aí E aí